Diego DK Diego DK Concorrência não aguenta Mas vai ter que aturar Nem tenta copiar Brotou na base Então vai levar botada Vai ficar de 4 que eu vou te comer safada O bagulho é doido E aqui não tem conversa Tira a calcinha eu vou foder a tua checa Bota tudo lá dentro Maltrata minha show Tira joga na boca Vai filha da puta só Bota tudo lá dentro Maltrata minha show Tira joga na boca Vai filha da puta só Bota tudo lá dentro Maltrata minha show Tira joga na boca Vai filha da puta só Vai filha da puta só Bota tudo lá dentro Vai filha da puta só Bota tudo lá dentro Vai filha da puta só Vai fulhar da puta só Bota tudo lá Bota tudo lá Bota tudo lá Bota tudo lá Pronto na base então vai levar botada Vai ficar de 4 que eu vou te comer safada O bagulho é doido e aqui não tem conversa Tira a calcinha eu vou fuder a tua jack Bota tudo lá dentro maltrata minha show Tira e joga na boca Vai fulhar da puta só Bota tudo lá dentro maltrata minha show Tira e joga na boca Vai fulhar da puta só Bota tudo lá dentro Maltrata a minha chã Tira a nega na boca Vai filha da puta só Bota tudo lá adeão Vai filha da puta só Bota tudo lá adeão 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 Bota tudo lá adeão